Você já imaginou pedalar na água? São várias as vantagens, pouco esforço e nenhum risco de furar o pneu. Como? Com o Aquabike, é claro, uma invenção italiana trazida ao país por um amante das bicicletas. Rodrigo Nunes, 19 anos. Um fera no concerto de bicicletas. Parafusar, regular as marchas, dar um trato na magrela não é para qualquer um. É preciso sensibilidade. Tem que ter bastante, porque a gente sabe exatamente o que acontece com todas as bicicletas. Rodrigo Nunes, 19 anos. Um fera no pedal. Nas trilhas de São Roque, ele é o rei do mountain bike. Aos 13, participou da primeira competição. E tomou gosto. Agora o caminho de terra leva a um destino especial. As águas tranquilas da represa do Yacht Club de Mairinque. 21 quilômetros de esforço e o menino não se cansa. Na mochila, cabe o mais novo esporte. Armações de alumínio. Encaixa daqui, encaixa dali. Lá está ele pedalando de novo. Fôlego redobrado para encher as boias. Nestas horas, o pai dá até uma forcinha. Por último, uma hélice. E em 10 minutinhos está pronto o Aquabike. Está quase um barco a sua bicicleta agora, né? É, agora está um barco. Agora a única diferença é que o motor é a gente, né? Agora é só para andar. Um pedalinho estilizado. Rodrigo pedala, a roda faz a hélice girar. E lá vai o Aquabike deslizando pelas águas da represa. O guidom se transforma em leme. Nossa equipe decide experimentar a engenhoca. Basta um pouco de jeito e estar com uma roupa mais apropriada. A sensação é de que a gente vai poder pedalar o dia inteiro e não vai se cansar. E é muito mais gostoso do que pedalar em terra. O nosso auxiliar, Edson Brutus, pedala suave. Nem molha os pés. Depois de experimentar o Aquabike, o cinegrafista Marco Pedroso já está pensando nas férias. Na praia, principalmente, ando o dia inteiro. É para gostar, sentar, apaixonar. É diferente do ciclismo, porque o ciclismo é mais cansativo. Esse aqui é mais relaxante. Você anda, para. Está meio bufando aí, né? Não, mas é que faz tempo que eu não ando. O equipamento foi importado da Itália. Rodrigo garante que é o único do país. Da onde surgiu essa ideia, eu não sei. Sei que eu vi e gostei, né? Sem dúvida, e trouxe para o Brasil. Esse é o primeiro e único no país, digamos, na América Latina. O Aquabike passou colovor no teste da represa, mas Rodrigo quer encarar outros desafios. Deve desembarcar em maio, no Rio de Janeiro, para fazer o trajeto da ponte Rio-Niterói, pedalando, e claro, pelo mar. Que venham as ondas e o mar mexido. O Aquabiker garante que não existem barreiras para a emoção. Eu vou ver se consigo atravessar de Rio a Niterói, pedalando na água. A gente vai tentar cada vez ir superando, cada vez mais. Atravessar, quem sabe, de Angra dos Reis à Ilha Grande. E assim sucessivamente, cada vez mais.